Chagas agora são 11 horas da manhã e um acidente de trânsito acaba de ser registrado no quilômetro 755 da BR-163 no perímetro urbano aqui de Sorriso. Você está vendo aí nas imagens do nosso colega, o cinegrafista Marcos Rafael, esse ônibus escolar que acabou caindo aqui, quase tombando na lateral da via sentido sul da BR-163. Segundo informações que nós conseguimos aqui com um colega do motorista que conduzia esse veículo, o motorista havia acabado de sair da garagem da prefeitura que fica bem aqui ao lado da BR-163, a garagem onde ficam os ônibus, os veículos da prefeitura. Quando ele fez o retorno aqui para adentrar a pista sentido sul da BR-163, para ter acesso ao centro da cidade, uma carreta que trafegava na via sentido Sorriso teria atingido aqui o meio fio da lateral da via e jogado uns pedaços de concreto para o meio da pista. Com isso, o motorista do ônibus precisou desviar desse concreto, dessas pedras de concreto, perdeu o controle da direção do veículo e acabou caindo aqui na ribanceira. Por sorte, não havia ninguém dentro do veículo, o veículo não estava com alunos, estava apenas o motorista que também não se feriu. E ficou apenas com um grande susto que ele levou por conta desse acidente de trânsito. A Rota do Oeste esteve aqui, prestando atendimento ao motorista, a equipe de resgate também na Rota do Oeste esteve aqui, porém não foi necessário o atendimento médico ao motorista, apenas danos materiais. Chove muito aqui na rodovia neste momento, indicando que também teria facilitado a ocorrência desse acidente, essa situação de chuva aqui em Sorriso. E vale ressaltar que o excesso de chuva é uma situação em que requer um cuidado redobrado dos motoristas ao trafegar na BR-163, aqui no município, principalmente no perímetro urbano. Eu volto com você no estúdio Chagas com imagens de Marcos Rafael, Larissa Gribler para o Balanço Geral.